Bom dia, bom dia, bom dia galera Falando com vocês ali, eu arrancando a árvore toda ali Rapaz, a gente aqui do Flatbed não costuma entrar em área residencial não, sabe? De vez em quando a gente entra É, a gente fica perdido hoje Hoje o GPS me mandou para umas casas ali, cara Que graças a Deus estava de manhã, não tinha movimento, né? Eu consegui retornar Mas pense num lugarzinho chato para poder descarregar, cara Olha só Olha a traseira do caminhão que está indo lá no mato Liguei para o cara para saber se eu estava no lugar certo O cara me falou, ó, você tem que ir uns prédios amarelos com preto Num portão amarelo Aqui também é que é menor os endereços Mas cheguei, graças a Deus, é aqui mesmo O cara falou que eu tenho que aguardar um pouquinho para poder chegar a máquina A máquina para descarregar essa máquina Esse negócio aí de cima Deixa eu botar aqui para vocês, para vocês verem a frente Olha que cabuloso esse lugar É esse? Tipo um ferro velho Tipo um ferro velho Tipo um ferro velho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Estamos aqui no último picape O primeiro picape a gente pegou os dois, o segundo a gente pegou esses quatro E é o mesmo material Vamos levar lá pra Utah Cidade de Furacão Pense, já assusta até o nome Vou mostrar pra vocês o material Uns tipos de broca, tá vendo? Os caras devem levar lá pra refazer elas Rapaz, é pesado, viu? É bem pesado Vamos que vamos O cara tá ali, me falou que já tá chegando pra carregar Vambora Vai, pesa o caminhão Vamos. B sensei iş運 Minha número? E aí, zero Ela pergunta se é a primeira pesagem ou a segunda pesagem Primeira pesada pra caramba Vamos parar aqui, tomar um banho e dar a linha na pipa Primeira pesada pra caramba O caminhão já sujou todo Ai 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 Fala comigo galerinha Estamos aqui na Interestadual 25 Saí de lá da 10, lá de baixo, subindo pra 40 Ó Onde nós estamos se aproximando Pense Vamos pegar uma nevezinha Já começou Já começou o gelo cair No para-brisa Vamos devagarzinho aí Porque tá começando a ficar perigoso Tá friozinho Vamos acelerando aí Cidade de Albuquerque, Novo México 40 Chegamos aqui na 40 Agora vamos acelerar nela aí Umas 500 milhas mais ou menos Mas olha aí Olha o estado Uma chuvinha tranquila que tava Eu tava subindo a 25 Chegou aqui Minha Albuquerque Ficou desse jeito aí Gelo Muito gelo Muito gelo Fica ligeiro só Boa tarde a todos Vou parar daqui a pouquinho pra comer Que eu tô com fome já Pense É nóis Ficou desse jeito 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 Criar just a little bit more I can't sway in the middle If I'm in the middle I can't scare you anymore 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 There's no way to conceal it I still carry you around Can you help me conceive it I'm just waiting to be found Can you try just a little Fight just a little Cry just a little bit more I can't sway in the middle If I'm in the middle I can't scare you anymore 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 I can't wait for you I can see you Anymore Anymore Obrigado.